Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, tamo aqui com um Evolution, beleza? Esse carro aqui que a gente personalizou, que eu na realidade personalizei, né? Ele tá bem em Velozes e Furiosos, beleza? E cara, aconteceu algumas coisas já no jogo, ali no fundo a gente tem o nosso Subaru, ele tá totalmente personalizado também, beleza? E a gente vai fazer uma corridinha marota aqui, claro né, sempre, e aí a gente vai ver o que vai dar, beleza? Então, bora lá, vamos sair aqui rapidinho, vamos no mapa, marotamente, salto de tanel, corra ao longo da rota o mais rápido que puder, termina abaixo do tempo do limite para vencer. Então, bora lá, vamos se teletransportar aqui. Galera, eu espero que vocês gostem do vídeo de Need for Speed, o primeiro vídeo do canal. Se você gostar, não esquece, curte o vídeo anterior, comenta e compartilha para geral, beleza? Se você é novo no canal, não se esquece, galera, se inscreve para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E com você compartilhando o vídeo, isso ajuda bastante na hora de divulgar o canal, beleza galera? Bora lá, se você gostar desse vídeo de hoje também, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Bora lá, vamos ver se a gente consegue bater a meta aqui, e bora lá, vamos ver. Três minutos, bora. Um dia de sete quilômetros, vai, vamos arredondar para oito aí. Aqui, fazer um drift maroto, beleza? Beleza, oita. Puta, tá, nóis, hein? Que isso? Bora, sai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caraca, velho. Bora, bora, bora. Dá uma pinga aqui, de leve. Outra. Pegada marota. Caralho. Agora, bora, bora. Caraca, essa pista tem muita curva, velho. Seja louco. Seja louco. Falta dois quilômetros aqui. Por rapidinho. Aquele drift maroto de novo. Ooooooooh. Ai, caralho. Mas tá tranquilo, 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 conseguimos. Vamos bater a nossa meta aqui. E aí, tá curvinha do caralho, hein? Seja louco, meu. Ouvinho aqui tá chamando, hein? Seja louco, meu. Finalzinho aqui. Botou pra lascar mesmo, né? E conseguimos. E conseguimos. Conseguimos, conseguimos, conseguimos e conseguimos. Concluído. Beleza. Bora fazer só mais uma corridinha marota aqui, né? Missão concluída. Vamos ver se alguém vai me ligar. Eu acho que não, né? Mas beleza. O ruim que eu tô achando aqui é o Van Alpsinho, né? Tô achando que esse carro aqui, ele tá demorando muito pra ele responder na hora de virar, fazer algum drift, alguma coisa assim do tipo. Então a gente vai alterar aqui rapidinho e daqui a pouco a gente volta com uma corridinha marota. Bom, galera. Voltamos aqui. Beleza? E vamos ver aqui alguma corridinha marota. Vamos ver aqui com Spike. Caraca, essa aqui é difícil, hein? Corra ao longo da rota, o mais rápido que puder. Termine abaixo do tempo limite também pra vencer. Obviamente a gente vai dar uma, basicamente, uma teletransportada aí marota. Essa é difícil. Vamos ver se realmente vai ser difícil mesmo. Ou se só tá chantageando a gente pra gente dar aquela regada marota. Bora lá, bora lá. Robin ligando. Quebre novos recordes do Magmo. Beleza. Vamos ver qual é. Tamo aqui com nossa Evolution. Spike tão ali. Tá, me leve. Ah, agora deu uma melhorada. Agora eu tenho que ver se posso ficar mais rápido. Vamos fazer um pincadeiro aqui. Beleza. Soltar um nitrão aqui. Spike já ficou pra trás, como sempre. Só no primeiro vídeo aqui não, né? Que o cara deu um sacode na gente. Mas agora... Redominhando aqui como funciona a bagaça. Tá. Então fica tudo mais fácil. Entre aspas, né? Três quilômetros. Três quilômetros. Bora. Bora. Vou ser assim aqui, rapidinho. Valeu. Ei, é eu. Rony me ligando. A Robin. Robin, Robin. Completar com um pequeno drift aqui. Ganhamos. Não foi tão difícil assim. Basicamente, né? Ficamos ali. Razoavelmente. E... Basicamente é isso, galera. Conseguimos ganhar duas corridinhas aqui. Esse parque ficou pra trás, como tá ficando ultimamente. Não é ele ali atrás. Tá tranquilo. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, beleza? Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e compartilhar também. Se você é novo no canal, não se esquece. Se inscreva e compartilha com os amigos também, beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.